Música Já tenho tudo arranjado, me vale tesoura e pinte Já tenho tudo arranjado, me vale tesoura e pinte O barbeiro é a minha arte, só me falta o que lente O barbeiro é a minha arte, só me falta o que lente A chamada do presente, dá-me um jeito nesta crista A chamada do presente, dá-me um jeito nesta crista Eu quero um filme moderno, eu quero um corte de artista Eu quero um filme moderno, eu quero um corte de artista Música Vais ser capa de rapista, tu até vais ficar tolo Vais ser capa de rapista, tu até vais ficar tolo Faço-te um corte da moda, que esse é teu barulho Faço-te um corte da moda, que esse é teu barulho Quero ver o resultado, eu tenho o real valor Quero ver o resultado, eu tenho o real valor Mas antes olha-me a cabeça, com esse borrifador Mas antes olha-me a cabeça, com esse borrifador Sossega está descansado, tu dás-me uma grande seca Sossega está descansado, tu dás-me uma grande seca Os cabelos que aqui caírem, vão subir para aquele careca Os cabelos que aqui caírem, vão subir para aquele careca Estou a apanhar uma seca, e o cabelo está igual Estou a apanhar uma seca, e o cabelo está igual Está calado, oh Rafaela, deixem-me ler o jornal Está calado, oh Rafaela, deixem-me ler o jornal Faço o barbá e o cabelo, aproveita que está em saldo Faço o barbá e o cabelo, aproveita que está em saldo Lafa-se um corte moderno, igual ao nosso Ronaldo Lafa-se um corte moderno, igual ao nosso Ronaldo Ei, velha-me as alminhas, que miséria de trabalho Ei, velha-me as alminhas, que miséria de trabalho Isto vai ficar à moda, a moda do caraças Isto vai ficar à moda, a moda do caraças Se eu não fizer bom trabalho, com a tesoura fiada Se eu não fizer bom trabalho, com a tesoura fiada Ai meu Deus, tantos piolos, só de cabeça rapada Ai meu Deus, tantos piolos, só de cabeça rapada Sou ansiado e cheiroso, tenho brilho e cieira Sou ansiado e cheiroso, tenho brilho e cieira Se eu apanhado o piolho, fui sentado nesta cadeira Se eu apanhado o piolho, fui sentado nesta cadeira Ser parolento assina, brilhantina fica-te mala Ser parolento assina, brilhantina fica-te mala Não quero gel na cabeça, leve ao cabelo natural Não quero gel na cabeça, leve ao cabelo natural Não me vejo para mal Não me vejo para mal, para te dizer a verdade Não me vejo para mal, para te dizer a verdade Não estou nada satisfeito, só te vou pagar a metade Não estou nada satisfeito, só te vou pagar a metade Até cá o que é luteiro, o que é que estás a dizer? Até cá o que é luteiro, o que é que estás a dizer? Eu fiz-te o meu trabalho e vais-me deixar arder Eu fiz-te o meu trabalho e vais-me deixar arder O povo de Leomila, olhem cá todos para mim O povo de Leomila, olhem cá todos para mim Ai que raio de miúdo, parece um perdigoto Ai que raio de miúdo, parece um perdigoto Levas-se o corte da malta, igual ao padre Giroto É assim que se rebeta a festa, toda noite a nossa orquestra Obrigada.